A gente tá passando no baile de pistola e de fuzil É a tropa do urso, tropa da pelha, aos filhotes do DC É a tropa do urso, tropa da pelha, é a tropa do urso, tropa da pelha, é os filhotes do DC A mordida do urso dói, imagina a picada da pelha A mordida do urso dói, imagina a picada da pelha Tá bem, sua presa vem fuder com os faixa preta Tá bem, sua presa vem fuder com os faixa preta Vem, sua presa vem foder com os faixa preta É tropa do urso, tropa da abelha É os filhotes do desenho É tropa do urso, tropa da abelha É tropa do urso, tropa da abelha É os filhotes do desenho Amigos, é enchei que é gostoso Olha, olha quem tá passando no baile de pistola e de fuzil Olha quem tá passando no baile de pistola e de fuzil É tropa do urso, tropa da abelha É tropa do urso, tropa da abelha É tropa do urso, tropa da abelha É os filhotes do desenho É tropa do urso, tropa da abelha É tropa do urso, tropa da abelha É tropa do urso, tropa da abelha É os filhotes do tc, a mordida do urso dói Imagina a picada da pelha A mordida do urso dói Imagina a picada da pelha Vem, sua presa vem fuder com os faixa preta Se dói tu geme, se dói tu geme Se dói tu geme, se dói tu geme Vem, sua presa vem fuder com os faixa preta Vem sua presa, vem foder com os faixa preta É a tropa do urso, tropa da abelha É a tropa do urso, tropa da abelha É a tropa do urso, tropa da abelha É os filhotes do descendo É a tropa do urso, tropa da abelha É a tropa do urso, tropa da abelha É a tropa do urso, tropa da abelha É os filhotes do descendo